Estamos falando aqui direto do Bar do Petrônio, é o canal Sinuquia do Recanto Mais uma vez gravando aqui, uma partida entre Charles e Arlindo Arlindo e Charles direto do Bar do Petrônio para todo o Brasil O canal Sinuquia do Recanto, ao vivo Que bola rapaz, você matou essa bola Vamos gravar uma bola hein Eita Arlindo, não pode ver câmera que o bicho se assanha É, Arlindo jogou muito bem Arlindo muito bem Arlindo Oxa, toma cuidado, o Arlindo pode ver câmera não, o bicho fica injuriado Olha, é o canal Sinuquia do Recanto, direto do Bar do Petrônio 206 do Recanto da Zem, para todo o Brasil Agora vê, o Arlindo jogou Era de tarde Sinuquia, jogou Charles vai jogar, o jogo está difícil, está mais fácil com Arlindo, o Charles joga muito Matou muito, matou bem, matou bem matado Ô Petrônio, ô meu locutor oficial, chega aqui, dá uma força aí para a gente Ô Charles, jogou muito bem, mas o jogo está bom, o jogo está bom, o jogo está apertado, o jogo está dividido, está disputado É o canal Sinuquia do Recanto, ligando, gravando aqui direto ao Bar do Petrônio, para todo o Brasil, canal Sinuquia do Recanto A partida de Charles e Arlindo, Arlindo e Charles, direto ao Bar do Petrônio, aqui está 2006 do Recanto da Zema Patrocínio, padaria, panificadora do pão, capa sabosa Mercado de preço Bar Pé de Manga Bar do Petrônio, nosso amigo Petrônio É, o Charles jogando, jogando e jogando, esse é o Charles, hein Ô Arlindo, o pessoal quer ver o jogo, quer ver suas costas, Arlindo, deixa a gente ver o jogo, Arlindo Por favor, obrigado Arlindo, obrigado Até a gente, até a gente Bom, 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 jogou muito Charles, vamos ver o que o Arlindo faz Arlindo, você quer perder o jogo, Arlindo, que aí está linda, capricha linda Abriu muito Charles Canal do Sinuque do Recanto, direto do Bar do Petrônio, 206 do Recanto da Zema, ao vivo para todo o Brasil É o canal do Sinuque do Recanto Galo e Charles Inscreve no nosso canal, hein Inscreve no nosso canal, o Sinuque do Recanto Está vivo Canal do Sinuque do Recanto, direto do Bar do Petrônio, 206 do Recanto da Zema para todo o Brasil Oferecimento Bar do Petrônio, Capas Tabosa, Pazariola do Pão, Mercado e Preço Atenção, é a atenção O jogo, o jogo também, está pela 1 Está pela 1 Eita Oh, Charles Oh, Charles Dá um alô para o canal do Sinuque do Recanto Bonita a bola, bem matada Arlindo, você não esperava a bola morrer, esperava? Não, eu não vou enrolar, desculpa, mas se mandou, joga, eu não aceito Vai? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai